Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um porta guardanapo usando CD, se vocês querem aprender vem comigo. Para começar você vai pegar um CD, vai cortar 2 cm na parte de baixo, vai passar cola nele, vai colar o EVA em cima, depois passa cola no outro lado e cola no outro EVA também. Depois você faz isso em outro CD também. Agora você vai pegar 3 pedaços de EVA e vai colar um sobre o outro, a medida eu vou deixar na descrição do vídeo. O vídeo é colado, você vai pegar ele e vai colar embaixo do CD e vai cortar mais 2 pedacinhos com 1 cm de largura apenas e vai colar ao lado, da forma que eu estou fazendo no vídeo. Agora você vai fazer pétalas com EVA, o molde eu vou deixar na descrição do vídeo e aí você vai fazer várias pétalas. Elas são fáceis de fazer, é só você a pontinha dela você colar com um pouquinho de cola quente. Depois de montado o CD, vai ficar desse jeitinho aqui, eu fiz tipo uma estrela com outro EVA, o molde eu vou deixar na descrição do vídeo e vou começar a colar as pétalas em cima, desse jeitinho que eu estou fazendo no vídeo. E depois de pronto vai ficar assim, eu fiz umas bolinhas com EVA também, com glitter e colei aqui no meiozinho para ficar bem legal. E ficou dessa forma aqui, gente. Vocês decoram do jeito que vocês quiserem. Bem, gente, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe em suas redes sociais. Fiquem com Deus, beijoca, tchau, tchau. Fiquem com Deus, beijoca, tchau, tchau. Fiquem com Deus, beijoca, tchau, 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 tchau.